Fala pessoal, voltando aqui com Tajima California e eu não fiquei satisfeito com o som, resolvi subir um pouquinho a ação das cordas e achei que melhorou bem a captação elétrica, então o som acústico, até o som acústico parece que melhorou. E o elétrico... Melhorou bem, né? Música Então é isso, só um boletim para finalizar, para sacramentar a série desse belíssimo violão. Para vocês terem uma ideia, o que eu subi da ação das cordas. Não sei nem se vai pegar, é isso aqui. Então é quase irrisório e já deu uma baita diferença no resultado final. Então se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na Fora Rendes Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí